Cientistas anunciaram hoje que conseguiram ouvir ondas de gravidade. Com isso, confirmam uma das teorias mais famosas de um gênio, Albert Einstein. Essas teorias foram formuladas como fórmulas matemáticas há mais de 100 anos. Nós temos algumas imagens fornecidas pelos próprios cientistas. O assunto é complexo, não somos físicos. E para que vocês entendam do que se trata, se trata de algo ocorrido há um bilhão e meio de anos atrás. Duas buracos negros se chocaram, criaram uma massa de energia e projetaram ondas de gravidade e elas distorceram. Como se a gente jogasse uma pedra na água, elas foram projetando ondas através do universo, começaram há um bilhão e meio de anos atrás, que distorcem a ideia de espaço e de tempo. É uma das teorias centrais de Einstein. Um dos cientistas que participou desse experimento, desses estudos, é brasileiro e deu a nós as impressões dessa confirmação de uma teoria. Vamos ouvi-lo. Por isso que a gente gosta de falar que a gente está... As ondas gravitacionais vão permitir que a gente ouça o universo. Antes, com as ondas eletromagnéticas, a gente via o universo. Agora a gente vai poder ouvir o universo. A gente vai conseguir ouvir coisas que a gente não está vendo, que a gente não consegue ver. Vai abrir uma perspectiva no futuro enorme de conhecimento do universo. Apenas nós estamos na mesma situação dos cientistas no século passado. Nós podemos saber muito pouco, prever muito pouco do que tudo isso vai acarretar para nós. O assunto é complexo. Esse é o rosto de Albert Einstein. A explicação que o nosso cientista nos dá é muito mais do impacto e do significado que uma formulação de teoria confirmada um século depois tem para a nossa compreensão do universo. O que a teoria geral da relatividade faz? Ela vai contra o nosso senso comum. Ela diz que tempo e espaço são noções relativas. Tem uma pequena ilustração gráfica para que vocês tenham uma ideia do que estamos falando. Ele chama-se Paradoxo dos Irmãos Gêmeos. Vamos imaginar que dois irmãos, um deles possa viajar numa nave espacial que trafegue na velocidade da luz. Ele, quando voltasse de novo para a Terra, teria mais ou menos uns 40 anos de idade. O irmão dele teria 90. O que significa isso na teoria do Einstein? Que o tempo é relativo. Para quem viaja na velocidade da luz, o tempo passa de maneira mais devagar. Não entenderam? Vale a pena procurar sobre isso daí. É uma das maneiras mais importantes no século XX da gente entender o universo aonde vive.